Ei! O que é que estás a fazer? O que vamos fazer é entrar pela porta das traseiras deles. A pé? Não me disseste que era para irmos a pé. Lembras-te da última vez que levaste a tua moto ao barulhenta? Bem visto. Ei! Eles nem vão dar por nós. Então, como é que é? O Iron Mike disse que te enviou para negociar com o Carlos? Espera, o velhote contou-te isso? Já, já, claro, claro. Ok. Suponho que não haja grande mal em saberes, visto que agora tu e o teu mano fazem parte do campo. Bem, deve ter corrido bem para estarmos a entrar pela... Como é que lhe chamaste a porta das traseiras? A reuniãozinha? Ah, sim. Foi fixe. Foi como tentar negociar com um monte de macacos todos mocados com o PCP. Mas sabes que mais? Se não formos apanhados esta noite, talvez o pacto velhote se aguente. Mas eu e o Boozer acabámos de os encontrar em Rogue Camp. Ei, o Carlos disse que isso foi um erro. Reapers renegados. Percebes? Enfim, ele disse que não voltava a acontecer. E tu acreditas? Eu é que sei. Eu sou só um lacaio do Mike, tal como tu. Merda! Ouviste? Ya, lobos. Achas que estão impetados? Acho que vamos descobrir. Como é que subiste antes? Havia aqui uma velha escada de madeira dos mineiros, ou os paleólogos, uma merda assim. Bora! Aqui. Ajuda-me a subir. Estás pronto? Yeah. Vai! Está! Procura aí embaixo. Vê se encontras a escada por aí. Eu procuro aqui em cima. Ok, rápido. Temos de entrar e sair do território dos Reapers antes de amanhecer. Ah, é? Até parece que eu não sei isso. Lobos! Cuidado! Já vi! Boa! Uns cornos! Foste. Já não há mais. Ha! Seguizou? Seguizou, onde é que estás? Espera, eu traço disto. Aproveita-se tudo. Cuidado! Cuidado! Encontrei um mapa na papelada do Mike. Tem antigos trilhos do serviço florestal. O Iron Mike deve adorar que me mexas nas merdas dele. O que o velhote não souber não o afeta. Claro. Bem, percebe-se que o trilho está em mau estado. Foi marcado como fechado no mapa. Vês aquilo? Yeah. Uma fogueira de Reapers. Já tinhas visto alguma? Não. Chamam-lhes congregações. Ouvi dizer que fazem todo o tipo de cenas maradas. Bora à volta. Não me quero envolver. Nem pensar. Quero ver. Porquê? Queres morrer, é? Já não. Olha, eu só quero ver com os meus próprios olhos aquilo por que passa a um tipo descansar em paz, descender essas merdas. Ok, ok. Mas não te separes de mim. Se nos separamos, estamos fodidos. Vou atrás de ti. Espera. Ei, espera. Não, não. 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 Não! Estão-se a cortar todos. Conheci um tipo que passou por um dos rituais deles, ou que merda é. Ele diz que os Reapers estão sempre com a broa de PCP ou algo assim. Mas não sentem dor. Bem, vamos à volta. Era o que eu estava a pensar. Já alguma vez viste uma cena assim? Não, assim não. Eu também não. É por isso que temos de ser discretos. Se nos apanham, não há balas que cheguem para os parar. Ah, concordo. Porra! Baixa-te, baixa-te! Temos de sair da estrada. Anda, fazemos corta-mato. De certeza que sabes para onde vais? Sou eu. De certeza que é por aqui? Sim. Porquê? Eu passava aqui de mota, antigamente. O quê? A minha miúda trabalhava aqui. Havia um laboratório a este da estalagem de Iron Butte. Enfim, eu passava aqui. Juro que a transportadora é ali para aqueles lados. Vamos, mas é continuar. Vais ver. É por aqui. Preciso disto. Que caralho foi isto? Reapers usam buzinas para atrair freaks. Bora. Foda-se. Foda-se! Mas que merda! Tu vai sentir a dor! Sim. Mas que raios partam... Mas que merda! Tu vai sentir a dor! Ok. Deixa! Deixa! Não estamos aqui para começar uma vez. Um segundo. Um segundo. Oh porra! Socorro! Alguém, por favor! Anda! Por favor, ajude! Agora temos de ir! Não, não. Não vamos deixar para os freaks. O quê? Não. Esquizo! Não a vamos deixar aqui! Não foi por isto que viemos! Esta. Está bem. Ok. 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 Já está! Já está! Tem as pernas partidas. Ela não vai a lado nenhum, meu. Nós temos de ir embora. Despaixa-te. Ei, querida, querida. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não faz mal. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Está tudo bem, querida. Temos de ir por aqui. Temos de ir por aqui. Temos de ir por aqui. Estás bem? Sim, estou. Fizeste o correto, ok? Esquece! Todos tivemos de... Esquece! Ouvi-me. Olhe-me! Vamos lá. Vai ficar tudo bem. Esquecira-te. Pintenta. Então, que merda é que é? Reapers. Ah, não. Vamos, vamos. Eles são malucos dos cornos. Já viste o líder deles, o Carlos? Não. É o mais avariado deles todos. Cheio de cicatrizes nas costas, braços, pernas. É isso que eu digo ao Mike. Não se pode ter pactos com malucos. Já te disse, Schizo. Não vou contrariar o Iron Mike. Vá lá. Tem de haver outra forma de entrar. Ei, espera. Vamos explorar a zona. O que é que estás para aí a dizer? Bem, não sabemos o que é que lá está. Vamos procurar. Ver se encontramos alguma coisa. Já, já, ok, claro. Por que não? Vamos explorar e ver se encontras alguma coisa. O que é que achas? Para esta porta? Espera devagar. Não sabes o que lá está. O que é que está? A estas horas está vazio. Está na boa. Quero isto. Eu nem o vi. Apareceu do nada. O que acontece? Ah, pois, pois é. É, eu digo que devo-te uma, a sério. Ah, esquece. Bora mas é buscar o cordão detonante e sair daqui. Aqui, ajuda-me, podemos entrar por aqui. Não, não sei, meu. Anda lá. Está bem. Vamos entrar na mesma. Temos outra opção? Estás pronto? Puxa! Passa por baixo, eu seguro. Não, 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 vai tu, eu seguro. Vai! Vai, vai, vai! Segura-te agora! Ah, merda! Raios partam! Está encravado. Puxa! Está encravado. Ok. Não, é na boa, ok. Dá a volta. Eu abro a porta lateral por dentro. Dick? 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 Ah, merda! Ah, merda! Que isso vai, bem! Gostas? Hein? Tá bom assim? Assustando? Vá lá, vá lá, vá lá. Vamos agora, hein? 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 Ok, ok Ok, estás pronto? Ok, cá estou eu Um segundo, um segundo Vê se há alguma forma de eu subir Olha, cuidado, olha, cuidado, foi fácil, foi fácil, hein? Ok, só pode ser, hein? Ok, só pode ser isto Por quê? Não dá, não dá, assim, assim, não dá, assim que eu, assim, assim que voltamos ao campo, por quê? Ok, 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 ok? Unica Minato!